Primavera, versos, vinho, nós, primaveras em flor, e ai, corações cavaquinhos com quatro cordas de amor. Requebrem árvores, ufa, como as mulheres, ligeiro, como um pandeiro que rufa, o sol no monte é um pandeiro. E o campo de ouro transborda, ai, primavera, um vinho teme, onde é que se compra a corda da desventura também? E agora um rio, água esparça, nas águas claras de um rio, lavam-se penas a garça do riso branco e sadio. E o dedo estale na prima, que primaveras em flor, ai, corações, uma rima por quatro versos de amor.